Quero corresponder, com a oferta do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar, que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar. A gente vai ter um contato durante toda a reunião. Ingrid, também faz cartão de volta, já tem um tempo. Aqui a gente vai estar dando alguns avisos durante toda a reunião. Não é da forma como ele merece, mas a gente queria dar um presente para essa pessoa que, sem dúvida, se a gente não estivesse ao nosso lado, a gente não varia, que assume tantas coisas com a gente, que dá a cara tapa para nós e que, principalmente, anda junto com a Deus. Então, eu queria chamar aqui o amigo nosso, o ex-membro do JTSC, de junho, para entregar a placa do seu fã. Eu queria só falar algumas palavras antes. Então, eu queria chamar a liberdade, o que é um momento assim, para mim, único. O cônico sempre foi uma pessoa que marcou a nossa vida. Se tem uma pessoa que merece o louvor nessa missosa, é o seu cônico. Nós vivemos um momento político, histórico, muito negativo. São líderes, pessoas pobres, pessoas sem moral. E a gente tem um cônico que sempre foi o nosso modelo de virtude. Então, para mim, é uma honra dar essa placa aí no nome de vocês. Não é só a viçosa que ganhou o cônico, porque nós estamos aí por esse Brasil todo, nós estamos por esse mundo todo. E, com certeza, nós levamos tudo que acabamos aqui no JTSC, no RSC e no JTSC. Como o Vinícius mesmo falou, ele é o nosso pai. Sabe? Ele abriu mão de ser pai, de ter filhos e tudo. Mas olha os frutos todos que estão aqui e que estão por aí nesse mundo. Certo? Eu vou ler, então, o que está escrito na placa. É muita emoção, tá gente? Cônico José Geraldo. As gerações de jovens e adolescentes seguidores de Cristo manifestam profundo agradecimento pela fidelidade, sabedoria e dedicação na direção espiritual dos grupos JTSC e ASC. É o primeiro encontro de gerações 26 de dezembro de 2015. E que venham muitos outros. E que agora, né, a gente pudesse estender uma mão no seu cônico e colocar outra no coração, né? Pedindo que Nossa Senhora venha estar ao lado dele, pra que conduza, né, as palavras que ele veio falar pra nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a seus mãos, bendita as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É uma obra de ser aqui, são jovens seguidores de Cristo, o adolescente seguidor de Cristo. E o que que Cristo falou? Depois que fizeres tudo que devias fazer, e nem sempre nós fazemos tudo que devemos fazer, dizer, somos servos inúteis. Então, desconsiderem o diretor espiritual como o servo, dos servos a favor do JSC e do ASC. E há realmente uma série de coincidências. A última placa foi do doutor Itaí, do Estado Raí, que com o momento, que se dizia 5 de dezembro, na missa solenista, na cerimônia solenista, a placa tem lá. Já não é a última, porque essa aqui é a última para ser colocada lá. E tem várias placa lá do ASC e no JSC. E por outro lado, não sei se você reparou bem, aquela foto que apareceu da casa do vitino, aquele grupo. Aquele grupo era do GGJ, Grupo de Gente Jovem. Tem muita ligação, por vários motivos, com o JSC. Porque o JSC continuou, o GGJ morreu, vou te contar porquê, e o JSC tomou a missa nas 15h, 17h, exatamente continuando o trabalho do GGJ. Como também a própria jornada de conscientização cristã, foi o desgobramento dos encontros que eles faziam. E assentado ali no chão, que são grandes médicos, ele conhecido aqui como distinto, ele é professor aí, numa dessas faculdades, é de de Sosa. Ele era um líder lá dentro do GGJ. E por que que o grupo do GGJ morreu? Foi exatamente o que fez com que o JSC tivesse tenebidade. Porque lá eles não renovaram as lideranças, formaram o Dr. Everardo, um grande professor, esse discípulo, é um grande professor aí, médico também. E cada um foi para o segundo afora, para os Estados Unidos, etc. Então, o grupo não teve mais ele, não teve mais líderes. Então, o que que o JSC tomou a iniciativa, depois a história do JSC vai ser aí cantada de novo para vocês, certamente. O que que aconteceu? Aconteceu que três anos depois, eles tiveram a ideia, eu e o diretor espiritual, o diretor espiritual, o diretor espiritual sopou do JSC, que fundaram o ASC, Adolescentes, Seguidores de Cristo. Então, à medida que a turma vai formando, vai mudando para outra cidade, não está mais aqui em Viçosa, os líderes, vocês viram aqui, vários líderes do ASC, eles então cobrem a ausência desses outros que já cumpriram sua missão dentro do JSC. Então, o JSC tem essa perenidade, exatamente aí o valor imenso que tem o ASC. E eles tiveram também essa ideia de colocar aqueles que são os anjos, os sódios, que têm mais experiência dentro do JSC, para acompanhar esse grupo. Então, o grupo está sempre funcionando muito bem. Por outro lado, outra coincidência, ele não sabia como é que ia conversar aqui essas palavras, mas o que ele ainda tem que conversar, e desde já, ele pede desculpa de não ficar aqui o tempo todo, eu sei que grandes líderes do passado do JSC vão tomar a palavra, e a gente gostaria de escutar, mas o ADC é grande, os operários são poucos. Daqui a pouco a gente tem que ir lá para o alto do Morro do São Paulo Apóstolo, que por sinal, foi fundação lá, o Grupo Jovem de Viçosa, e que por outros motivos também deixou de existir, mas o JSC cumpriu bem a ausência desses dois grupos, o GJV e o GJV, o Grupo Jovem de Viçosa, e o GJV, o Grupo Jovem de Viçosa. E eles se fundaram lá, no começo era uma papelinha de bambu, muito difícil, e eles se levavam para lá para se alegrar, e de agora estão em igreja lá em Orme, que são Paulo Apóstolo, daqui a pouco a gente vai ter que ir lá para se alegrar no Rio de Janeiro, desde que tem a Carla e outros que estão organizando esse primeiro encontro das relações, e é muito difícil fazer uma troca, ou deixa o povo sem vista lá, e fica ali o dia pior ainda, e não há como fazer a troca, ou o Gustavo irá celebrar. Então, ainda que isso fica a ausência daqui a pouco. Por outro lado, para iniciar, justamente o Julinho aqui deu a ideia de como iniciar essa palestra. Por quê? Não sei se vocês sabem, ele foi ou continua a ser, não sei se continua a ser um grande pintor. Então, há mais de 20 anos, ele fez uma pintura de um navio, e colocou uma pintura bonita, está lá na casa do Luzaro há muitos anos. E esse navio nunca afundou. É bem a imagem do J.S.T., um navio que vem atravessando mais de 30 anos, e não afunda e não vai afundar, porque o piloto é Jesus Cristo. E, por outro lado, o significado desse encontro, a gente também vai ter que saltar, mas está no jornal, que eles vão distribuir, não sei se vão distribuir hoje, mas já está lá e expirir um pequeno arquivo. Então, está lá o significado desse mistério do encontro. A única coisa que a gente teria que precisar é que é o primeiro, mas não é o último. É o primeiro de uma série de outros. Por quê? Eu quero crer que o Hugo, quem veio aqui participar, pela primeira vez, desse encontro de gerações, se tiver outras ideias, já podem passar aí para a Carla e para o que está liderando esse encontro, para que o encontro do ano que vem seja ainda mais aprimorado. E, assim, esses encontros vão também marcar a vida daqueles que estão atualmente do J.S.T. para eles verificarem de como a semente realmente frutifica. E aqui eles recordaram, eu estou recordando, as muitas reuniões que tiveram nas missas das 17 horas, nas equipes, muitos deles participaram, foram unidos também, dentro das equipes, e estão tudo isso sendo recordado hoje. E eles mostram que, para seguir Jesus, é preciso, de fato, três coisas muito importantes. O seguimento de Jesus tem que ser perene. Nós não podemos ficar aí flutuando. Infelizmente, contos católicos, gente do J.S.T. e J.S.T. são flutuantes. Seguem outras ideias. Não seguem o mestre, que é exatamente Cristo. Eu, inclusive, tenho aí para os que estão de fora, antigos dentro do J.S.T.C. para fazer uma coisa de colocar lá o endereço, que depois eles vão receber o livro, justamente, de Jesus, mestre, mestre insuperável. Então, ele é pedagogo insuperável. Exatamente, então, ele não pode agarrar esse pedagogo insuperável. E também, a necessidade de constância. Nós não podemos ficar aí flutuando ao léu das informações. Vocês são os heróis, sempre que ele falava isso, nas reuniões, porque nós vivemos um tempo em ter essa multiplicação de ideias. Através dos meios de comunicação social, eles têm uma influência muito grande. Mas aqueles que são de Jesus, ficam constantes nele e percebemos. Vocês estão vendo aí como vocês saíram, mas tem uma nova léu de líderes notáveis, que vão também se sucedendo. Por outro lado, nós devemos também lembrar, e aqueles que estão fazendo parte aí desse mesmo encontro de geração, lembrar que nós estamos doando da misericórdia. Levar essa mensagem da misericórdia de Jesus por toda parte. Nada, para Deus, nada é impossível. E por maior que sejam as opções, por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam os grandes intempéries, as grandes intempéries da vida, Jesus é aquele que salva. E tudo isso, então, é motivo dessa perseverança, dessa perenidade do amor a Jesus, conforme está escrito ali, como não há mais Jesus Cristo. E, por outro lado, é um motivo de muita alegria, porque nós estamos vendo, como falou aqui, veio o Julinho, que já está se espalhado aí pelo Brasil afora. E agora, os pais antigos, talvez não tenham se usufruindo, que agora se tornou muito comum, tentadamente fazer essas jornadas de especialização e de intercâmbio lá fora. Por exemplo, o grande líder que tem aí, o tal de Douglas, estou falando do tal de Douglas, porque esse Douglas, desde quando ele tinha que chegar no ponto preciso, então ele está lá em Milão. Mas o Douglas é todo animadão, ele está lá em Milão. E já me passou o Emey dizendo que vai com a namorada dele, que me recorde o nome, que era aqui, que era do JTC, na Missa do Papo. Já está com o inverso, mas era a Missa do... Então foi ontem. Ele foi lá na Missa do Papo, não sei se vocês ouviram na televisão. E, por outro lado, o que é mais importante, eu estava falando aqui, desse camarada discípulo, que é médico e professor aí hoje, uma dessas universidades de lição, a faculdade de liçosa, e conselhos profissionais aqui, de todas as categorias, e profissionais competentes. Então, mesmo foi citado aqui, o exemplo da outra casa, que tinha trazido a filha de 15 anos para comemorar aqui com o JTC, ela fez concurso, é professor aí na universidade. E o que é mais admirado, tem gente aqui do JTC, o mesmo fico, vendo como eles colocam em prática, o que Jesus ensinou. Me dê de mim, que sou mão-se e ouvindo de coração. A mesma gente aí, pessoas são, é, membros do JTC, que é só fazendo direito, né, e estão carregando, às vezes, as missas também têm sido lá, no Colégio das Irmãs, não que nós estejamos correndo risco aqui, mas como aqui, é por causa daqueles que, os incêndios, aqui não tem recurso nenhum, mas aqui estamos sob a proteção, eu, de jeito de Cristo, jovem seguidor, eu disse, vai a mim ser, então a missa passou lá para o Colégio das Irmãs, e ele muitas vezes sem carregar esses instrumentos toda a missa, e ela fica admirada. Então, o camarada lá está fazendo direito, até aí vai ser um grande agrônomo, vai levantar as coisas para, pela rua fora, para a liturgia, e isso aí é realmente muito edificante. E uma coisa importante para a glória do JSC, que tem que ser ressaltado aqui, é que embora, não é a finalidade do JSC suscitar vocações sacerdotais, mas o JSC já deu dois grandes padres à igreja. O padre Eduardo Bacos, que é zeloso, o padre de tabuleiro do Pão, e se gloria, e ser do JSC, e o padre João Paulo Teixeira Dias, que está na arquidiocese, e de Luiz de Fora. Sem falar em outras religiosas que pertenceram a esse grupo. Uma novidade para os antigos membros do JSC, é que o acervo do grupo está sendo organizado pela Carla Sueli Coutinho Amaral, a Carla se chama Carla Sueli Coutinho Amaral, a Carla de Évia, Carla de Évia, Carla Sueli Coutinho Amaral, escrevi aqui, tem a ideia da Carla do Évia, Josiane Xisto e Juliana Casadei, desde o Tecano do Bruxo. Então, esse acervo já é uma realidade. Está na entrada da Casa da Praça do Rosário, esse é um ponto que eu mandei às luzes aí já, e está aí num lugar, uma sorte nobre, não importou o resto da caralho, mas não está na garagem, mas está na entrada, mas foi preparado, a breve preparado para receber esse acervo, que está lá, azulejado. Então, esse acervo, ele vai contar toda a história e espiritualidade do grupo. Só que muitos aí são tão zerosos com o JSC, que tem de fato atas, tem fotografinhas, tem dados de JSC, fazer o favor de encaminhar ou tirar de xerox ou então mesmo passar o original para Carla e suas colegas que estão organizando esse acervo. O que está lá já está bem organizado nas diversas prateleiras e quem deu o armário foi exatamente aquela professora que iniciou a missa das 17 horas lá na Escola da Amor e hoje nasceu o JSC Maria Tantas e doou esse armário. Então, quem tiver documento do JSC mesmo, algum do JSC atual queira passar para a Carla e seus colegas que estão organizando esse acervo. Por outro lado, é bom saber que vocês, a história do JSC está sendo escrita com muito carinho por essa equipe liderada pela Carla do Heber de tal forma que essa história na parte de espiritualidade já está bem adiantada, inclusive essa dificuldade de passar pelo, de mandar pela internet os textos defendiço e por outro lado depois vai fazer a história e vai nos saber a história está faltando documentos. Se vocês puderem mudar, tanto melhor. Uma outra novidade sem ferir aqui a humildade do Dr. Itaí, de Oliveira Araújo, advogado da OAB Minas Gerais, especialista em Direito Público, mestrando em Administração em Fazer Administração Pública na Universidade Federal de Missola integrante do JSC foi o Dr. Itaí um dos grandes prefeitores do JSC porque foi ele que conseguiu registrar o documento o estatuto do JSC e inclusive também foi falado aqui em questão de contribuição que existe a conta que ele colocou lá que é a Caixa 1 porque na verdade o JSC espertinho também ele dá suas peda-lá tem Caixa 2 também então estão mas é desenheiros que é para emergência mas nunca com as coisas que falam com o diretor então está só contrato também mas o ventilador para a vista está muito bom é Caixa 2 mas o Caixa 1 que foi dessa data graças ao Dr. Itaí é o 8 de julho 2011 e o JSC também está incluído nesse registro mas o que é importante é que o JSC JSC portanto o ASC é uma entidade jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa com natureza jurídica de organização que ele joga tem número do CNPJ registro perante a Receita Federal aprendi com o Dr. Itaí número de inspeção e agora é difícil de ler aqui que é 14713 223 3001 barra 79 e recomenda se colocar tal número em ofícios em conta do JSC quanto os anos novos do JSC saibam disso eu já passei a documentação aí para a coordenação e de tal forma que esse grupo tem uma conta bancária que pode receber doações então esse pessoal aí médicos advogados em dinheiro em dinheiro em dinheiro em dinheiro em dinheiro em dinheiro que tenham amigos influentes que possam fazer doação vocês depois peguem aí o condutor Itaí com a direção agência 0164 operação 013 conta da poupança 112 726 barra 2 um que tem ajudado muito e agora ele já não está falando do governo o Danilo de Castro duas vezes teve duas boas doações aí para o JSC mas a gente pode sem eles são perecem sem nenhum interesse político é só mesmo para ajudar tanto que o próprio Danilo de Castro pediu que o nome dele não saísse mas é claro que foi feito o Danilo saísse que aí uma carta majestal jogando flores etc resultado veio a nova boa ação o Danilo o Danilo é de ganhar as coisas é de acontecer então quem tiver amigos incluídos por aí então terão fazer ações também para o JSC por outro lado não podemos aqui no dia de hoje deixar de exaltar o jornal Ângeles no começo o jornal era jornal do JSC os primeiros juntos estão ali na famosa mesa na entrada então esse jornal tem sido de grande utilidade e eles estão fazendo perguntas até falei hoje tem um que são José dos Contos estava conversando com ele estava dizendo que ele só lá estava e as perguntas perguntam mas são as perguntas mais variadas e às vezes as mais lúxas de vez em quando quem pensar nas tatuagens agora tem um que nem me lembro aqui que eu trabalhei para poder responder mas eles então perguntam o que o jovem hoje está querendo saber então ele está lá respondendo e dá notícia de tudo que se passa no grupo chama Ângeles o jornal Ângeles do JSC por outro lado é também de se notar que nós devemos exatamente dar todo esse apoio ao JSC pelo benefício imenso que vem fazendo para a sociedade em geral pelo que foi dito aí exatamente a resposta à palavra de Deus uma vez que hoje coincidiu com a ministra da Sagrada Família que o diretor estudial bem disse apenas um é que não convolou Lutz ele era do JSC um tanto malandrão já estava de olho já saiu e subiu daqui mas ele foi o único que eu tenho a notícia que convolou Lutz ele não cumpriu as promessas matrimoniales os outros apesar dos transtornos da vida das equilibridades eles têm mantido esse vínculo matrimonial e tem também cumprido seus eventos de paz e de filhos hoje quantos apresentaram aqui só fiquei alegre de não terem me apresentado os netos senão eu ia ficar com a cabeça mas eu não estou aí eu vou presidão com meu sobrinho na rua de Maria Malé eu não comecei na aula em 1960 e aqui o JSC tem 34 33 34 anos então fui a mãe que fez pela rua disse esse aqui foi meu professor como é que vai nem conhecei meus netos eu subi o Rio e o Rio da Reganá se ele se deu um aluno de atendimento para se ter quantos anos que não tinha professores mas vai dar outra vez que futuramente nos outros encontros das gerações certamente vão experimentar aqui também os netos mas é que nós como vocês tem cuidado aí pelos concílios educando-os exatamente na lei de Deus no amor a Cristo fora do qual realmente não se encontra felicidade começando ali a pouco com esse rapaz esse senhor já ia casar que estava lá com a senhora dele que pertencia ao JSC e por sinal parei de tacar no do Éder então o que que acontece ele estava dizendo para ele que hoje tem muita facilidade aí nesses aparelhos de Samsung por exemplo inclusive de colocar nos livros hoje eu estava vendo e justamente fiquei satisfeito porque é exatamente uma orientação que a gente sempre passa individualmente para os jovens é o que está exatamente nesse livro que é do Padre Gru e de uma grande psicóloga justamente falando com relação a noção que nós devemos ter dos limites e justamente o JSC conseguiu encontrar esse ponto de reparo segundo a filosofia oriental se chama Xungi-Yung Xungi-Yung não vai pensar que eu não sei não mas é Xungi-Yung que significa o meio-ter a coisa mais difícil da vida então o que deve ter acontecido também com esse jacol aí do advogado engenheiro etc ainda há poucos dias é bom saber também foi falado aqui com toda sonoridade uma menina esse ano do JSC de Babacena passou em primeiro lugar para o mestrado engenharia seguiu passou em primeiro lugar então tudo isso a gente responde aqui não por validade mas é justamente para mostrar que a TCL e o JSC ou outras graças vem com inconcorrência com comitância com o governo com as qualidades que a pessoa tem mas então o que se deve fazer o que a gente tem dito orientado é justamente procurar esse meio inteiro às vezes vem o indivíduo conversar porque passou agora é o ENEM os antigos aí eram do vestibular então a gente sempre aconselhava meu amigo olha seus limites na hora de fazer a matrícula veja se você vai matricular em duas disciplinas ou três disciplinas se você tem capacidade matricule em tudo depois bem o que o senhor falou já tranteia alguma lá porque reconheceu o limite que a pessoa possa fazer mas esse limite também é um limite que não pode chegar também na negação no negativo porque todo mundo é o a gente segue a história do decente e mostra todos que estão aqui todos do JTC mesmo tem o reto do JTC e o do ESC temos qualidades o problema é administrar as qualidades porque o excesso de uma qualidade é que vai gerar o defeito da pessoa que ele vai conhecer e tem qualidades agora como é que vai administrar essa qualidade é que é o segredo exatamente da vida de cada um mesmo dos profissionais etc então o que que acontece acontece realmente esse ponto de equilíbrio o chung-1 que foi atendido no JTC porque cada um está assumindo uma determinada equipe de acordo com o seu limite porque já há muito tempo que eu não estou recebendo reclamação dos pais que os jovens estavam dando mais atenção ao JTC do que aos estudos que não podia acontecer então tem que haver exatamente esse senso do limite de cada um então o que que a gente aconselha pertence à equipe que você pode pertencer e só a ela e por outro lado também é o que que nós consertamos aqui no JTC é o mesmo do Brasil ame-o ou deixe-o porque já aconteceu aqui muitas vezes alguns grupos até já desapareceram tinha aí uma cintinela da madrugada começaram a dar umas picadas aqui no JTC aí já tem um espalho parei muito não estou vendo falar vai nesse pode até fazer nós temos 5 mil jovens ou mais em liçóis então o que que eles fazem eles vão onde já tem aqueles que estão acomodados adaptados a grupo isso está errado procura que eles estão fora de grupo então o que nós dizemos ou pertence ao OTC ou pertence ao JTC então foi bom e quem começou também a querer fazer aqui concorrência má concorrência ao OTC era a terceira 1.500 via de Santa Terezinha o diretor é muito devolto Santa Terezinha tem lá uma Santa Terezinha que quer ter sua filialidade quando fizeram essa casa aqui na rua a filha da filialidade que faleceu recentemente me teriam pelo Dumbi sabendo se eu gostaria de receber mais Santa Terezinha e falam por que não então eu sou cara o governo eles vão respeitar Santa Terezinha ela está lá eu sou muito devolto Santa Terezinha mas essa pequena via cuide da pequena via pode entrar lá quem quiser então pode optar ninguém é obrigado ficar no OTC nem o OTC mas o que acontecer a pequena via vai para lá por que? o que que aconteceu exatamente com o GJB e por que que o GJB acabou? o GJB atingiu quase 30 anos e aqui eu digo aqui a capela lá do São Paulo após foram eles que construíram então o que que aconteceu? foram aí já não foi a pequena linha foram esses quinebáticos como é que é a nova destruição que é os carismáticos que iam vários saíram de construção eles foram lá no GJB arrebatar os líderes depois de todos ficaram lá com as cabeças de barro e o que fazer? e a produção porque é claro que aí é que está está aí está o olho clínico dos atuais dirigentes do GJB e dos antigos também porque eles sabiam de onde nós ficaram quem era você vira aqui aquele camarada que falou aqui até pra mim com surpresa o que é que chama é aquele que falou aqui é o Guilherme de outro é Vinícius é porque nós confundimos muito com o outro Vinícius que está em São Paulo né que é fazendo ele é altas pesquisas maraciterológicas é lá em São Paulo então Vinícius viram como é que ele fala aqui tem uma facilidade muito grande então o que que acontece mas tem também gente imagina a oportunidade dá oportunidade para que a pessoa também possa treinar mas e outra coisa que vocês perceberam quem precisaria da gente falar é ver o carinho que eles têm com a liturgia e com o cântico são todos eles muito bem preparados e a missa de hoje foi empolgante também pelos cantos e muita gente da cidade aqui estava cheio hoje eles vão à missa do JC muito bem falar com o diretor espiritual porque são os cantos bem cantados então o que que eles fazem ali também tem que ver não podem entrar tacuar a rachada porque não tem que parar então eles vão lá dando pra fazer e a gente tem recomendado vocês viram aqui quem fez as leituras prepararam também as leituras isso tudo tem sido feito mas isso tudo está dizendo está sendo dito para que os artigos que vieram para eles em conta das gerações que o trabalho deles não foi um trabalho em vão não foi um trabalho que não deu frutos os frutos estão ali e positivamente o diretor espiritual dorme tranquilo e sereno porque não há problemas algumas vezes houve mas já estava passado bem longe mas problemas vocês aí também a orientação devem se dar cobreram assim que foram aparência para serem resolvidos e não para deixar o indivíduo aí na depressão na agitação os antigos que aqui vieram estão dando uma injeção de ânimo para os atuais membros do JSC e vamos continuar a rezar para que esse grupo continue a fazer esse bem imenso porque a gente sabe que importa JSC por esse Brasil afora e todos eles se lembrando porque como diz o pequeno príncipe nós somos responsáveis por aquilo que nós conquistamos mas também somos responsáveis por aqueles que nos conquistam no caso seus o JSC por tudo isso louvado seja nosso senhor Jesus Cristo e vou colocar a missa a atenção de vocês agora na missa de São Paulo Apóstolo amanhã cedo lá no alto das Amoras na Sela Felicita depois no alto de Santa Clara e depois na Igreja de Santa Rita a missa grande os operários são poucos e Jesus os inimiga o Espírito Santo desce sobre todos que temos de pé vida Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o povo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra amém 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 que desce os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazia que descemos que realmente todas as coisas sempre no mesmo Espírito e posemos sempre de suas concessões ouve isso como nós o Senhor amém tem o tem o espacinho o espacinho tem o espacinho gente então assim pra gente terminar mesmo assim acostado de ouro a gente puder estender as mãos do nosso amado Cônigo entregando a vida dele, essa vocação ao sacerdócio, a família dele para que Deus possa estar dando muita força mesmo e que a gente pudesse rezar o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair do coração nas idades do mal o Senhor é meu o Senhor é meu pastor o Senhor o Senhor está no céu o Senhor está no lugar na ascensão do infinito o Senhor está no céu o Senhor está no lugar na ascensão do infinito ao que Ele está está no céu está no mar na ascensão do infinito ao que Ele está está no céu está no céu o Senhor está no céu o Senhor o Senhor está no Tanto o Senhorすごい vallahi номo também pois o Senhor está comigo O Senhor está comigo, onde Ele está, está no céu, está no caralho. O Senhor está comigo, onde Ele está, está no céu, está no caralho. O Senhor está comigo, onde Ele está, está no céu, está no caralho. O Senhor está comigo, onde Ele está, está no caralho. Quem é esse Deus, pra se entregar assim, em nossas mãos? Quem é esse Deus, que chora a nossa dor, como uma mão? Quem é esse Deus, que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus, pra nos abrir as portas do Seu céu? Quem é esse Deus, pra nos amar assim? Quem é esse Deus, que podemos ferir? Quem é esse Deus?